Aê, que a gente pensou ali, tá gravando, tá gravando, tá gravando o celular ali, ó Tá gravando o show do Jean, do PCB Mas ela quer o desenvolvido, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Planejei um assalto, pica, planejei um assalto, foda Mais valioso que ouro, mais valioso que nota a nossa tropa É o 5-7 de xoxota a nossa tropa É o 5-7 de xoxota a nossa tropa É o 5-7 de xoxota a nossa tropa É a tropa do Jean, a nossa tropa Do PCB É baile de foveu, é nós que lança moda Putaria pras mulher, do jeito que elas adora Pegar na mato e fumam, pegar na lola e bafora Vai, senta aí pra tropa Vai, senta aí pra tropa Pega na matão e fuma, ou pega na lola e bafora Vai, senta aí pra tropa, vai, senta aí pra tropa Ou joga a xota, joga a xota, joga a xota na piroca Ou joga a xota, joga a xota, joga a xota na piroca Elas querem dar pro Jean, elas querem dar pro Dojota Ou joga a xota, joga a xota, joga a xota na piroca Joga a chota, joga a chota, joga a chota na piroca Aê, quem de pessoa ali tá gravando, tá gravando, tá gravando o celular ali, ó Tá gravando o show do Jean, do PCB Mas ela quer o desenvolvido, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Planejei um assalto, pica, planejei um assalto, foda Mais valioso que ouro, mais valioso que nota a nossa tropa É o 5-7 de xoxota a nossa tropa É o 5-7 de xoxota a nossa tropa É o 5-7 de xoxota a nossa tropa É a tropa do Jean, a nossa tropa É o PCB É baile de favel, é nós que lança moda Putaria pras mulher, do jeito que elas adoram Pegar na mata ou em fuma ou pegar na lola e bafora Vai, senta aí pra tropa Joga chota, joga chota, joga chota na piroca Joga chota, joga chota na piroca